Transmitiu, foi lá, canal de conferência amarelo. O que o canal amarelo quer dizer? É requerido a conferência pelo fiscal da documentação original. Então, o seu despachante adoneiro, ele vai consultar, ele já vai ver. Canal amarelo, é meio raro até, tá? 95, 93% mais ou menos do média Brasil, tá? Dos canais são verdes. Mas daí tem várias regras. Os primeiros, desvio padrão, eu explico um pouco ali o que muda de acordo com a experiência, porque a gente não sabe, obviamente, o algoritmo da receita. Canal amarelo, fiscal, tem que ir lá, o despachante adoneiro tem que ir lá e mostrar para o fiscal. Você é o fiscal, eu sou o despachante adoneiro, do seu costa. Falou, ó, tá aqui a documentação, canal amarelo, tá, beleza. Documentação original. Ah, tá sem carimbo. Se o fiscal quiser, ele libera, senão ele vai mandar vir carimbado da China. Já aconteceu comigo. Tá sem assinatura. Sabe o que o fiscal já falou? O papel da China, a sulfite, é diferente do nosso. Falou assim, ó, esse papel aqui não veio da China, esse papel aqui é brasileiro. Eu quero a documentação original. E o pior é que ele estava certo, o fiscal. E quem que é o macho para falar assim, esse papel é chinês? Era mentira, ele falou, não, eu vou ver, vou dar uma olhada. Uh, apareceu aqui o original. Uma semana depois foi lá. Conferência documental. Tem que estar com a documentação original, carimbada, assinada, tudo certinho. É menos raro, é mais raro. Então, vamos lá.